Esse é o tapete, que foi realizado aqui na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Nós temos uma capela, essa capela é frequentada pela comunidade, os alunos também católicos, familiares, quando vêm, sempre tem algum evento aqui. E hoje ocorrerá a comemoração de Corpus Christi. A procissão passa depois por cima do tapete. É feito de pó de serra, pedra moída. Anunciando o início da cerimônia. Vamos dar uma olhada nos tapetes. Eles são bem detalhistas, com imagens, tudo que remete ao sacramento. Olha o detalhe, isso geralmente é feito de madrugada. Para quando amanhecer o dia, o tapete está pronto. Olha que imagem bonita da capela aqui da SpaceX. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui.